Olá, meus amores, tudo bem? Já em clima de Natal, eu vim falar algumas novidades do ciclo 1. O ciclo 1 aqui, pra mim, ele começa já no dia 17, então ainda vou viver o ciclo 1 em 2020, tá bom? E eu venho trazer algumas novidades e uma estratégia de vendas também da Todo Dia, tá? Do Frutas Vermelhas. Então, primeiro, várias pessoas já sabem, mas na revista do ciclo 1, nós vamos ter reajustes de preço. Vários produtos vão estar com preços reajustados, principalmente sabonete e hidratante todo dia. Então, o sabonete sai a R$ 20,90 e o hidratante por R$ 49,90, tá? Mas tem vários outros produtos que também sofreram esse reajuste na revista 1, certo? A outra novidade, que também algumas pessoas já sabem, mas é bom lembrar, que a linha Aquarela acabou, tá? No ciclo 1. Então, alguns produtos que são os mais vendidos, eles vão ser implementados na linha Fáceis e na linha Una. Então, fica de olho, se você tem cliente que gosta da linha Aquarela, faz as compras agora no ciclo 19, se você tiver nele ainda, para poder aproveitar algumas promoções e também ele vai continuar no espaço digital. Quando a gente não tem mais na revista, alguns produtos vão para o espaço digital ainda, tá bom? Então, fica de olho nisso, certo? E vamos à estratégia. Olha, na revista do ciclo 20, nós temos uma promoção de hidratante Frutas Vermelhas, que é essa daqui, compre dois e pague um, que sai por R$ 49,90 as duas unidades. Além disso, nós também temos promoção de sabonete, sabonete aqui, Frutas Vermelhas, saindo por R$ 17,70, tá? De R$ 20,90 por R$ 17,70, certo? Então, a estratégia que eu tenho para vocês é, vocês vão comprar seis unidades de hidratantes, que vocês vão pagar pela metade do preço, e vão comprar sete unidades de sabonete, porque o sabonete está na imbatível, você compra sete e paga seis, tá bom? E aí, o que você pode fazer? Você pode passar para o cliente hidratante com sabonete. Então, ele compra o hidratante e ganha o sabonete por R$ 49,90. Ou, mais ainda, se você quiser juntar um hidratante somente com a caixa de sabonete, você pode vender os dois por R$ 43,00, mantendo a sua lucratividade, tá bom? Por R$ 49,90, você aumenta a sua lucratividade. Se você vender os dois por R$ 43,00, você mantém a sua lucratividade, você não perde, tá bom? Você só mantém. Lembrando aqui, que a partir do ciclo 1, a sua pontuação está zerada, e você começa uma nova contagem para o plano de crescimento, tá bom? Então, você já vai ter que acumular os seus pontos para alcançar o nível que você gostaria de estar. Então, já vai fazendo os seus cálculos, porque esse plano de crescimento já começa no ciclo 1, você contando em que nível você quer chegar, tá bom? Se você não gostaram da estratégia, põe aqui nos comentários se você gostou dessa e qual a estratégia você vai fazer com esses hidratantes de sabonete, tá bom? Um beijo e até a próxima!